5 e 40? Ó, mais 5 minutinhos e a gente começa, tá bom? Dá uma olhada o que aconteceu aqui no nosso mercadinho por enquanto. Coisinha deu uma recuada hoje, hein? Galera que é terrorista de hoje vai ficar feliz. Não sei porquê, né? Mas tudo bem. Mercadinho ficou meio no corda-bamba aí, né? Gafisa que tava surpreendendo hoje, dá uma devolvida do caramba, mas JHSF não fez valer, hein? Piazinha. Bastante coisa aqui pra gente falar hoje, hein? Mercadinho, tá bom, tá ficando bom. Tá ficando bom, hein? Gráfico mensal tá ficando bom, patamar de rompimento é óbvio, qual que a gente precisa romper. E se romper, vem alta aí, hein? Independentemente da eleição, hein? Atenção aí, galera. Da B3, tá bom? Desvira o vídeo da Baby Doge que eu lancei agora há pouco. Quem que é de cripto que tá aí também? Sei que tá, galera, que é mix. Ajeitou a barba. Carlos Chesini ajeitou o alvo da Oi. Ai, ai. Fiz a barba hoje, eu dei uma paradinha, não tirei. Eu vou tirar só quando a Oi bater dois, mas eu tinha que aparar porque tava um negócio monstruoso aqui, né? Não tava mais. Tava andando na rua que ela tava fugindo de mim. Tava esquivando. Não tava mais dando, não. Lembrar que a gente já vai chegar lá, Fernandão. Calma que a live ainda vai começar, tá? A gente só entrou um pouquinho antes pra bater papo. Carteirinha pública deu uma melhoradinha também, né? Nossa posição na Gafis ali já tá levemente positiva, mas tá longe de tá bom, né? Obviamente. Olha lá a comprinha que a gente fez na Oi, ó, no 073, ó. Tá bacaninha, hein? Claro que tá longe, tá longe ainda, né? De estar bom isso daqui. Para uma cesta que geralmente negativa foi bom o resultado. Eu dei uma parada. Eu fui lá na barbearia. Barbearia do amigo meu, fui lá prestigiar um pouquinho, né? Afinal, né? Se você tem um amigo barbeiro, prestigio, né? Por que não, né? Ficar em barbeiro desconhecido? Vai no do amigo, né? Por isso a Oi caiu nada, agora vai subir. Eu aparei e tirei as amarras da Oi. Agora a Oi vai bater R$2 em um mês. Fala, Chezina. Eu vi seu comentário no Telegram agora há pouco aqui, hein? Galera, aquela barba lá não tava dando. Vocês viram? Eu coloquei uma foto lá no Instagram de comparativo lá. Tava impossível aquilo aí. 5.43 já. 5.43. Vamos ver, a gente já vai começar, tá? Galera que tá online, deixa o like e compartilha o link aí da live nos grupos aí, de etc e tais. Simples assim. Bananando tudo aqui nas telas, peraí. Aí, beleza. Shibaverse, depois a gente fala em vídeo aí, ainda precisa pesquisar. Não tô sabendo dessa brincadeira não, mas eu imagino que é a Shiba Inu na Metaverse, né? E o dólar, vai devolver? Esperamos. Será que ficou interessante para comprar? André, pedido de superchat, tá bom? A gente dá uma olhadinha aí. Aqui no fechamento de semana a gente acompanha a ordem dos ativos aqui. Vamos lá, então, vai. 5.44 já. Vou começar um pouquinho antes, tem 30 segundos antes aí. Ó, mini índice na tela, hein? Como é que foi a semana do mini índice? Saímos lá de baixo, né? Afinal, tem uma repiquezinha lá na segunda-feira. E demos uma bela alta. Deixamos um padrão ali ontem, né? Foi ontem? Isso aqui foi, né? Peraí, tô meio perdido hoje. Meio cansado hoje. Deixamos um padrão aqui de reversãozinha na quinta, mas não se mantivemos muito bem hoje, tá? Foi apenas uma leve correção. Tá, 502 bi de volume, 0.3% aí de queda, tá bom? Mais uma semaninha de alta no todo. 1.43% de alta na semana, galera. Bacana. Tá, 1.500 pontos aí de alta, semaninha variando ainda, né? Tá meio bugadinha. É, tá meio bugadinha aqui o gráfico semanal, mas tá variando ainda, tá? Ou seja, foi uma excelente semana de retomada pra alta. Não tem segredo nenhum, tá? E aí nós temos aí o 112 mil. Eu vou colocar um gráfico mensal aqui, ó. 112 mil aqui, 330 como região. Zona de resistência. Já foi briga lá atrás, hein? Então assim, o mercado não esquece que é o patamar aí de ponta compradora a ser rompido. De olho no 112 mil, 330, tá bom? A romper. E aí tem uma LTBzinha aqui que meio que rompeu, né? A gente parar pra analisar aqui uma LTBzinha no gráfico semanal. Então assim, é o rali de alta que queríamos, parece que tá chegando, tá bom? Dedo no like. É isso aí, galera. Bora dar like. De olho no 112 mil, 330, pra rompimento quem sabe na semana que vem, né? Se tivesse que chegar hoje, seria milagroso, né? Mas é bom dar uma descansada, é bom ter os repiques aqui para continuar as altas, ó. Repique, aí fez repique. Abriu com gap de baixo, né? Repique. Daqui a pouco vem repique de novo. Pra alta, no caso. Tá, atenção aí, galera. Mini índice. Com altíssimo volume. E mantendo num 0x0 intraday aqui da sexta-feira. Então foi um bom dia, foi um bom dia. Tá, e aí o dólar, né? Que deu aquela despencada, bateu lá no 5391 ontem. E aí volta a subir ali, 5,536 é logo ali. Como região de resistência. Tem uma semaninha ali de 88 pontos negativo, tá bom? E aí, obviamente, há uma correlação de correção aqui. Ou seja, dá pra chamar aí basicamente de correção dos dois lados. Correção no índice pra queda, correção no dólar pra alto. Agora, eu gostaria de ver o dólar fechando aqui abaixo do 5457, pra falar a verdade. Aí ele fechando acima, fica meio chato. Ele utilizou aqui o 549 como região de suporte, ele junto com o 5391. Tá bom? Então, mini dólar aí na queda semanal. Mas uma baita retomada aqui entre ontem e hoje, hein? Porque ontem também subiu uns belos pontos aqui no repiquezinho. Tá? Então, de qualquer maneira, semana boa pra tudo que é lado aí, pro mercado em geral. Talvez um novo rally de alta esteja chegando mesmo, tá? Atenção aí pro mini índice. E teve fundos aí duplos, basicamente. Oi, BR3 na tela. 4,40% de queda por enquanto, né? Ainda tá rolando. Tinha estagnado, mas tá rolando. Fala Atlético. Boa tarde, Ronaldão. Alex Correia. Fala das cripto. Romário, hoje é fechamento semanal. A gente foca aqui na lista do fechamento diário, tá? Se quiser alguma cripto, manda um super chatzinho aí, tá na tela. E a gente dá uma olhada lá no gráfico dela. Beleza? 4,40% de queda. Mas olha a semana. 19,44%, 20,83% de alto no compilado semanal, tá bom? A semana da Oi aí realmente fica uma pancada de alto. Simboliza aí justamente a proximidade com o final da recuperação judicial. Lembrando que era até dia 9 lá, a última reunião da pauta do CAD. Aí tem dia 16 também, ou seja, tá muito próximo. Hoje é dia 21. Tá bom? Então atenção, galera, da Oi aí. Quem não comprou na baixa, talvez vai ter que comprar na alta agora, tá? E aí, obviamente, a galera que gosta de tacar um terror vai achar que isso aqui é uma super queda. Mas não, correção, né? Só olhar pro semanal, como eu falei. Lembrando que na quarta-feira, fechamos um repique lá no 81, hein? 0,81 aqui até o 0,74. Tá uma regiãozinha ali de suporte e resistência. Tá bom? Então atenção aí, galera, que a Oizinha tá indo embora, hein? Fazendo repiques bem interessantes e apontando bastante pro alto. O gráfico de 60 seria legal se ela fechasse ali no 0,89 mesmo, onde ela abriu. Desse mais dois centavinhos aí pra alta, né? Subir isso por 88, 89, seria bacana. Mas, de qualquer maneira, correções são necessárias. Não rompe a mínima do dia de ontem, que foi o 0,84. Ou seja, tá bacana essa Oizinha, tá bom? O Oizinha apontando pro alto aí. O que nós realmente ficaremos felizes é no rompimento da LTB. Tá? Essa LTB vermelhona aqui, ó, que a gente vem carregando desde o ano passado. Vai ser legal quando isso aqui for rompido. E nós acreditamos que rompe muito em breve, hein, graças ao final da recuperação judicial. Tá bom? Então, quem não comprou na baixa, vai ter que comprar um pouquinho mais caro agora, hein? Bastante gente que falava que ia comprar nos 50 centavos. Agora ficou 25% mais caro pra comprar, né? E aí, galera, que tá esperando muito, toma cuidado. Bastante defesa aqui no 0,85, 0,86 ali. Nossa Oizinha tá apontando pro alto. Lembrando que ainda está numa recuperação judicial, tá bom? Então, toma cuidado quem for se alavancar nesse ativo. Não é um ativo para alavancagem, tá? Cash 3 na tela. Boa tarde pra Bel. Chegou atrasado, mas chegou. Maravilha, tá bom? Lembre-se de compartilhar o link da live. Semana foi linda. Semana foi maravilhosa, tá? 2% de queda. Cash 3 numa semana boa também, mas eu preferia que ela tivesse sido um pouquinho melhor hoje, ó. 10,12% aí de alta no semanal. Padrão de reversão ali na semana passada. Engatado. Rompemos o 2,67 finalmente. Mas hoje poderia ter feito um positivo aqui, né? Chegou a positivar seus 3,5%. Colocou a perninha naquela LTBzinha ali no gráfico de 15. Deu de 60 não, né? Mas ali o semanal é o que fica mais bonitinho aqui, ó. Testando uma LTB. Ou seja, uma semana que vem, ou até a próxima, né? De repente a outra semana ali acaba no janeiro. Engatando esse rompimento dessa linha de tendência de baixa. Cash 3 tem bastante percentual para nos dar. Pense, ó. 3,38 próxima região de resistência. Era suporte anteriormente. Aí depois a gente vai direto para o 4,24 provavelmente. Direto é uma linguagem aí que a gente usa, tá? Não vai ser assim, boom do nada. Mas é o próximo grande alvo, é o 4,24. Essa acumulação aqui atrás deixa bem traduzido isso. Tá bom? De olho em Cash 3 para comprar na baixa ainda está bacana. Não é recomendação, claro. Mas atenção aí, galera, para Cash 3, hein? Para a galera que está olhando só cripto, cripto, cripto. Não esqueça da B3, hein? B3 está toda em baixa. É um investimento mais tranquilo. Não tem que fazer mil transações. Não tem que se preocupar com endereço. É regulamentado. Não bobeia, hein? Não fica caindo nessa pilha aí de que só B3 e cripto. Não. B3 zona está vindo forte aí para bastante ganho percentual, tá bom? E Cash 3 é uma dessas aí, ó. Que vai te dar ganhos parecidos com criptos, por exemplo. E voltar rompendo o topo histórico, tá bom? Então não duvide. Claro, não se alavanque em ativos voláteis, né? Não coloque todo o seu capital com um ativo só. Aquelas coisas todas aí básicas para todo mundo saber, tá? Mas a semana de Cash 3 foi excelente. Me tornei membro hoje. Parabéns pelo conteúdo. Valeu, viajante. Você tem um canal de viagem? Depois eu até dou uma olhada. Mas valeu aí por se tornar membro. Bem-vindo aí. Lembre-se que os conteúdos de membros são organizados ali na playlist de conteúdos de membros, tá? Você encontra tudo lá na aba Comunidade. E eu também mando os links lá no Telegram, se você não estiver lá, beleza? Ó, 38 pessoas online. Não tem 38 likes, hein, galera? Tem que dar o like aí que fortalece a live, hein? E compartilhar aí para trazer mais gente, hein? Tem muita live porcaria por aí. Pegando bastante view que eu estou vendo por aí. A galera me fala. E a nossa live de fechamento semanal aqui. Nosso conteúdo fixo semanal. Não está pegando muitos membros. Mas tudo bem, né? É o que eu falei. Se tiver uma pessoa, a gente faz a live. Se tiver ninguém, aí eu gravo e lanço depois. Enfim, tá? IRBzinha 4,83%, 5,11%. IRB está na pindaíba. Mas não pegou a mínima da semana ainda, que foi o 13,33%. Talvez pegue agora bastante defesa no 13,30%. IRBzinha sofrendo uma fuga de capital infinita. Que agora bateu 13,33%. No mês acumula a máxima de queda. Tá feio o negócio aqui para IRB, hein? Até esboçou uma reação ali na quarta e na quinta-feira. Ontem, no caso. E aí pancada de baixa, hein? IRBzinha, como eu falei. Terão aí mais 1, 2, 3 anos de paciência, provavelmente. Até uma reação do ativo, tá bom? Ainda tem que provar bastante coisa nos balanços. Também está ligada com a macroeconomia. Não tem jeito, tá? Se você tiver bastante paciência e um capital de longo prazo para trabalhar uma posição no ativo, maravilha. Se não, tem outras oportunidades mais interessantes aí do que IRB no momento. Peter, preciso me desfazer da posição que eu tenho? Com certeza não. Deixa lá. Deixa lá tranquilamente ali sua posiçãozinha IRB. Deixa andar, deixa desvalorizar. Depois daqui a um tempinho tem um dinheiro sobrando que você não vai precisar por uns 5 anos. Você vai lá e coloca numa IRB da vida. Puxa o PM para baixo. Daqui a um tempinho ela volta lá para 8, 9, numa melhora da companhia, novos contratos. Aí você vai surfar alto, tá bom? Então, IRB tem que ser 100% cabeça de investimento no longo prazo. Não tem jeito. E quem não entrou com esse tipo de pensamento aqui, sinto muito, tá? Tem que pensar antes de sair comprando as coisas, com certeza, tá? Tasa 4, 2,43%. 12,43 milhões, tá? Basicamente, a gente está na briga dos 21,70, né? E não sai. Olha lá que suporte chato. Parece um ímã, né? Na Tasa 4 ali. Tem o 20 e quanto ali? 26,80 lá em cima, né? Olhando o gráfico semanal, ficou um gráfico levemente negativo ali, ó. 0,69% negativo. Bem tranquilo. Aí Tasa 4, uma semaninha que deu um positivo, né? Chegou a dar um positivo bacana, mas devolveu aí agora, na sexta-feira. Quer ver? Fechamento aqui anterior. Chegou a dar, foi na segunda, né? Que chegou a dar um spikezinho de alto. E aí devolveu tudo agora, negativando a semana. Infelizmente. Tá, mas... Mas está numa região de suporte ali, sem dúvida, né? O 26,80 é logo ali. Com a região de resistência, tá bom? Então, de olho. Suporte e resistência aí. Na Tasa 4 tá bem óbvio. Não, é óbvio, mas não tem certeza, né, galera? Então toma cuidado, não sai se alavancando. Lembre-se, tem aqui embaixo, ó. 19,23 ou 16,55, né? Que tá uma região de acumulação aqui meio perdida. Mas não tá perdida não, quer ver? Eu vou esticar lá pra cá, 19,23, né? Esticar lá pra cá um pouquinho. Vou arrumar aqui o centavinho, que eu sou meio chato com isso. Nós teremos aqui uma regiãozinha de suporte e resistência, tá? Então, de olho nela aí, Tasa 4. Cuidado com a comprinha alavancada. Tá? Cogna na tela, dando aquela acordada, hein? Semaninha da Cogna. E o que compensa uma semana de RB. 11,11% aí de Cogna subindo, tá? Depois de uma semana de queda, ó. 4,35 de queda, ó. De alta. 4,35 depois da queda da primeira semana. E tudo caiu na primeira semana de janeiro, né? Foi uma pancadinha generalizada de queda. E agora nós temos uma alta indo buscar o 2,95 de olho em Cogna, tá? Pra quem não comprou na baixa, ainda dá tempo. Mas já ficou um pouco mais caro, né? Se você pegar ali a mínima, que foi mais ou menos de 99, já ficou 20% mais caro. Então, Cogna, excelente oportunidade. Olha o gráfico mensal, como é que tá ficando. Martelinho, tá? Ainda faltam seis pregões. Cinco da semana que vem. E o pregão da segunda-feira, dia 31. Lembrando que não tem dia 25, né? Acho que segunda-feira é feriado, né? Também deu um branco aqui, mas acho que é. Então, de hoje, dia 25 aí, que é feriado segunda-feira. Ou seja, faltam cinco pregões. Tô falando até errado. Tá? Mas Cognazinha aí, apontando pro alto. Quem trabalhou posição, tá de parabéns. Foco no longo prazo. O setor educacional tá barato, hein? Tá barato. Sabe o que é mais barato do que o setor educacional? O like na live, galera. É só clicar no botãozinho do joinha. Simples assim. Tá bom? Gafisa na tela. Gafisa nos deixou sonhar hoje, hein? Bateu 1,94. A semana carrega 5,17%. Depois de uma semaninha de queda ali, 1,69. Chegou a bater ali seus 11,5, mais ou menos, por cento de alta. E deu uma devolvida. Tá bom? E aí nós temos ali um dia, um candle diário meio chato de que foi e voltou. Tá bom? 2,46 é logo ali como região de resistência. E nós batemos numa região de suporte também como resistência no dia de hoje. Fica bem óbvio, fica bem exibido aqui como o gráfico anda, né? Olha lá que bonitinho. Agora, passando esse patamar aqui de resistência agora que é 1,94. Ah, é né? Dia segunda-feira é dia 24. Tem razão. Tô falando besteira. Tô perdido no tempo. Tá, mas ó. 2,46 vem direto ali provavelmente. É o grande próximo álbum. Tá? Então tem bastante percentual pra Gafisa, galera. Um ativo que ele é conhecido por dar pancadas pra altas aqui. E a gente tá esperando uma pancadinha agora. Semana foi boa. Semana mostrando uma esperança aí de reversão. Tá bom? Feriado, não... É, entendi. Mas Gafizinha, a gente trabalhou posição nela lá na carteira pública. Tá bom? Pegamos ali no 1,80, né? Ou seja, estamos levemente positivos. Tá bom? Agora, foco no longo prazo aqui e esperar buscar um 2,46, né? Buscar o 2,46 em Gafisa, seria um sinal mesmo de topo paralelo. E aí talvez ele fizesse até um fundo ascendente aqui bonitinho pra seguir a jornada. Seria a formação perfeita aí de gráfico pra Gafizinha, tá? Foco no longo prazo. Quem tiver capital pra trabalho de posição faz sentido também. Se estiver bem negativo, igual tava lá na carteira pública. Renatão, já falamos de oi, mas se você ficar até o final da live aí, a gente pode até revisar no final. É simples assim, tá? Vamos lá então pra JHSF, hein? Olha que pancada de alta. Vamos lá buscar os 5,57. 13,40% de alta em JHSF. Uma zona de acumulação ali até o 0,662 em JHSF. Eu falei, galera, ó. Perto do 4,30, era de se pensar numa ponta compradora. Quem fez a ponta compradora, claro, pegando meio que uma faca caindo, mas tinha uma outra região de suporte aqui atrás, ó. Para se embasar. Pegou uma pancadinha de alta. Tá bom? Então, bacana, JHSF aí. Pra quem é membro do canal, então, não vou nem falar, né? JHSF tá na cara lá. Enfim, a gente acompanha bastante lá na área de membros. LTBzinha ali a ser rompida. Parece que esse setor de construção e incorporação aí tá dando uma acordada, hein? Atenção aí que tem bastante ativo barato ainda nessa brincadeira, tá? E quem não é membro, tá dormindo no ponto, pode virar membro do canal, tá? JHSFzinha aí foi subida toda semana? Tirando segunda-feira, né? De resto, ó, ontem foi pancada de alta também, né? 4,44%. JHSFzinha aí, quem que tem, né? Obrigado, Peter. Não preciso voltar live aqui e vejo. Obrigado, meu. Tamo junto. Faz análise da Cash 3. Já foi, caca. Depois dá uma olhada aí, voltando o vídeo, tá? Via 3 na tela, hein? 3,09%. Quem acreditava que via ia ficar positiva hoje? Olha lá, o poder do suporte. É o que eu falo, né, galera? Tem que confiar no suporte. Aí é claro, né, que vai ter a galera que é... Acha que é uma ciência exata e não é, né? A análise gráfica é basicamente psicologia, né? A gente bateu no suporte também lá no meia 39, lembra? Aí teve uma reaçãozinha, né? Aqui deu pra fazer bons trades também. Mas não virou a tendência. Voltamos ali pro 3,82. Aqui sim, nós estamos olhando, como eu falei hoje de manhã, pra um ponto de inflexão. Tá bom? Olha lá o gráfico mensal deixando um pavio. Ainda tem a semana que vem que pode dar uma animada ainda. Talvez seja um pouquinho mais difícil. Mas, ó, tá dando aquela reagida, ó. 17,33%. Cleberson acreditou, ó. Peguei via abaixo dos 4. Maravilhoso. Tá ganhando uma graninha aí, imagino eu. Tá bom? E aí a semana fica com engolfo de alta. 9,32% de alta. Olha lá que semaninha bonita aí para a nossa querida via. Tá bom? Então, entra um pouquinho mais de volume, né? Se você estiver olhando o volume da via, você vai ver que esses 300 milhões, basicamente, é um pouquinho mais do que o normal. Tá bom? E fica um dia bacana aí de via. Mais um dia de alta, né? Terceiro dia sequencial de alta, depois do toque, lá no 3,82. RJ da via, verdade? Nara, já falamos isso em vídeo, hein? Tem que assistir os vídeos do canal, tá? Mas não é. Galera, 67 pessoas na live. 69, vai deixando like. Vai compartilhando a live com a galera, hein? Ajustei PM abaixo dos 4 na via. Daqui 3 anos conversamos sobre ela. Olha, Kleber, eu acho que até antes, viu? 3 anos é bastante tempo. 3 anos no país ele se conserta bastante, né? Geralmente, ali, primeiro ano, pós eleição ali, nova equipe econômica ou alguma diferente. Não sei quem que vai ganhar. Mas, dependendo do discurso do presidenciável que ganhar aí, vai dar aquele choque de ânimo no mercado. E, de repente, melhora aí desemprego, melhora inflação, melhora juros, né? E aí, a gente vê um varejo dando uma bombada. De repente, via entrega umas coisas bacanas ali com um banqui também. Então, viazinha aí. Se você trabalha no PM agora, tá sensacional. Foco no longo prazo. Eu não acho que passe desse 3,82, não. Mesmo se passar, apenas fique de olho na manipulação da ação. Olha mais pra empresa, tá bom? E foca a longo prazo. Lembrando que dinheiro que você coloca pra investimento a longo prazo, não deveria te deixar perdendo o sono ali na desvalorização, tá bom? Tem que ter um pouquinho de sangue de barata, né? Tem caixa absurda, baby cai para 60%. O que você acha? Não acho nada. Deixa cair. Se cair, caiu. Maravilha. Tá bom? O mercado inteiro caindo. Like, like, like. Peter, analise Duke 3, por favor. Comprei os 8 e 10. Estou sem saber onde sair. Renatão, pedidos via superchat, tá bom? Bem tranquilo. Tá na tela aqui, ó. Pra ficar bem democrático, né? Não dá pra atender todo mundo. A gente tem uma lista aqui de fechamento. Com pedidos via superchatzão, tá? Magalu na tela. 1.01 bi. Nós temos ali 3.91% de alta. Também reagindo. Varejo todo dando aquela reagida, né? 9.16% aí de alta no semanal. 3 dias de alta ali. Magalu meio que idêntica. Nossa querida via 3. Deixa eu dar uma olhada na Amer3. Também subiu hoje. Lembrando que a Amer3 está fazendo aquele término de Lame 4 e Lame 3. Lá, fiquem de olho. Tá bom? 8.21% é logo ali para Magalu. Tem uma região ali de intermédio, ali no 7.42% pra romper. Tá bom? De olho em Magalu. Padrão de reversão ali no gráfico semanal. 9.16% aí. Bela alta. Deixa eu ver. Ela subiu menos do que havia, né? Esqueci já de cabeça. Queria esquecer. 9.32%. Outro foi quanto? Mas ainda não fechou oficialmente, tá? Bem parecido. 9.16%, tá bom? Então assim, varejo reagindo. Quem está em Magalu, confia na Magalu. Quem está na Via, confia na Via. Quem está na Amer3, confia na Amer3. Simples assim. Não tem porquê ficar comprando mais de uma, na minha opinião. Quer, quer. Tudo bem. Cada um faz o que quer com o seu capital. Mas grande varejista escolheria uma e me manteria com uma. E acho que todas trarão bons ganhos aí. Quando o varejo voltar a dar uma aquecida. Magalu tem padrão de reversão. E elas andaram de mãos dadas basicamente a semana inteira. Tá bom? Bem tranquilo aí. Magalu e Via. Tá? Via chegou no valor que você falou. Peter, o profeta. Profeta não, Gilberto. É análise gráfica, tá bom? É estudo gráfico. É regiões que o mercado não esquece. Tá bom? Ele deu aquela tremida na base. Chegou lá no 3.75%. Nessa terça-feira que fechou 3.75%. Recebi várias mensagens do privado. Preocupados ali com... Via. Eu falei, não, calma. É só uma... Uma violinada pra lá e pra cá, né? Deixa oscilar. Não tem problema. Tá bom? Viazinha aí. Deu uma pancada de baixo. E voltou. Tá? CS AN 13. 2.10% aí. De queda no dia de hoje. Chatinho. 153.63 milhões. Nossa querida CS AN 13 aí. Dando uma quedinha, mas também, né? Pancadinha de alta que vem aí desde a semana passada. 153.63 milhões de volume. Gráfico semanal. 3.35% de alta, hein? Olha lá. Duas semaninhas de belas altas ali rompendo o topo da primeira semana lá de janeiro, tá bom? E aí eu pergunto. Quem que tem COSAN aí? Tá bom? Então, quero saber que COSANzinha tá dando uma comprinha bacana agora que fechou ali acima do 21,38. Olha que bonitinho, ó. Tentem enxergar, tá? Olha o repique que ela faz. Uma região intermediária aqui de briga do preço, que é um pouquinho acima do 21,38. Então, COSAN tá dando uma boa oportunidade de investimento também para o longo prazo, é claro. Não é dos ativos mais atraentes, não é o ativo que tem mais hype no público, etc. Mas tem uma comprinha legal. A única ressalva dessa comprinha é a distância no gráfico semanal de uma LTA, que pode ser que venha buscando a LTAzinha. Meio distante ali, região de suporte. Tá bem tranquilo. Então, de olho em COSAN para o longo prazo aí, com certeza. Tá? Tem uma oportunidade aqui. Poderia ter ficado um pouquinho melhor, né? Poderia ter fechado 7,20%. Mas foi um dia de repique. E ontem também subiu, mas deixou um paviozinho de alto ali. Enfim, COSANZinha tá tranquilo. BBAS3 também teve uma excelente semana, né? Os grandes bancos aí tiveram, né? Olha lá, 0,19% de queda no dia de hoje. Olha lá que briga, né? Tá brigando desde a quarta-feira ali, Banco do Brasil. Nesses 31,31. A gente até esquece que tava ali perto do 29,68, né? Olha lá, pancada de alta no semanal na semana passada. Nessa semana também, nós temos ali, ó, 2,40%. 31,31 é logo ali. E aí ele dá uma deslizada, mas volta forte, hein? Ele até tava positivo, até 15 minutos atrás, hein? Mas BBAS3 aí volta um pouquinho, um pouquinho só pro negativo, tá? Ainda tá barato. Tá deixando um padrãozinho de reversão. Mas eu acho que é fake news isso aqui, tá? Eu acho que vem pra alta aqui ainda. Acho que logo, logo rompe até esse 33,64. O gráfico semanal deixou padrão de reversão. Já engatou uma revertida pra alta ali. Tá tocando lá no 31,31 agora. Atenção, galera. Banco do Brasil, ó. 29,68. Região, zona de suporte ali. Bonita pra caramba. Então, atenção, galera. Pra banquinho do Brasil, hein? Olha lá, tem uma LTBzinha aqui esquecida, inclusive. Pode ver tá isso aqui? Nem que que tá aqui isso aqui, né? O foco é esta LTBzinha que tá sendo meio que rompida agora. Então, atenção aí, galera. Banco do Brasil, excelente oportunidade pra quem gosta de provento, pra quem gosta de um ativo mais conservador na carteira, pra quem não quer ter dor de cabeça muito com renda variável, né? É basicamente uma renda fixa da renda variável e grandes bancos, né? Já falamos bastante isso aqui no canal. Mas pra quem é novo, aí fica o bizu. Tá? Tarde, galera linda. Tarde, Marcião. Essa queda da Baby é uma boa porta de entrada pra galera que não tem Baby. É. E tem outros projetos legais também pra pegar. Em breve quero me tornar membro, Caca Ferreira. Maravilha. Venha, venha ser membro do canal. Garanto que você vai gostar. Os conteúdos de membro são cada vez melhores, tá? BBDC4, 0,81% de queda, hein? BBDC4 pegou alguns dias de correção aqui. Caiu quarta, caiu ontem, caiu hoje. Dá uma olhada rápida aqui em Itaú, só pra ver um negócio. E Sambi11 também, né? Né? Bancos privados aí dando uma corrigidinha, tá? Mas BBDC4, 0,81% aí de queda. Nós temos um gráfico semanal de leve e alta, ó. 0,19% de alta. Vou ir lá brigar no 21,34. BBDC4 tá mais barato que um BBAS3, por exemplo. Tá bom? Se você tiver interesse em BBDC4, tá bem interessante, tá? Tem uma LTB a ser rompida. Tem bastante coisa pra acontecer aqui em BBDC4 também. Né? Como via de regra, eu acho interessante você ter um banco estatal e um banco privado na carteira. Não é recomendação de nada. Isso é apenas o que eu faço ali. Eu acho interessante. Vou diversificando, né? Também não tenho só uma carteira, né? Mas enfim, tá? BBAS3 e BBDC4. Semanas boas, né? De BBAS3 são um pouquinho melhor. Mas BBDC4, como ela subiu menos, você tem sempre aquela perspectiva de que tá mais barata aí, né? Que vai te dar mais oportunidade, ó. BBDC4 acho que até negativou aqui, né? Não, né? Então você é 20,82. Fechamento foi no 20,86. Pera aí. Tá certo isso? Tá, né? Não, então tá positivinho ainda. Tá, o gráfico semanal que deu uma bugadinha ali no 20,81. Deixa eu dar uma olhada aqui melhor. Pera aí. Segunda-feira, 20,87. A gente negativou a semana por um centavo. Tá bom? Então, cuidado aí com as plataformas. Às vezes eles se confundem no sinal. Isso aqui é culpa do sinal que vem da corretora, tá? Mas você tá ligado. Você usa vários tempos gráficos. Enfim, BBS3, BBDC4. Visiozinho pra vocês aí. Sempre bom. Tem aporte regular ali. Aporte mensal. Que seja regular mensalmente. Seja regular semanalmente. Fica de olho pra uma pontinha compradora. Em grandes bancos. Nunca esqueça de abastecer sua carteira. De ativos mais defensivos. Vai, a galera gosta de chamar de defensivo. Prefiro chamar de ativos conservadores. Tá, de olho em BBDC4. Espera não, caca. Conteúdo exclusivasso. Boa, Marcião. Tem que ser membro do canal igual o Marcião aí, ó. Lembro há tanto tempo que já tem até o símbolo meu ali, ó. Inclusive, vou ver se atualiza esses símbolos aí de membros do canal. Tá bom? Comecei a investir agora. Por enquanto, só em cripto. Mas acompanhando aqui. Pensando na bolsa também. Olha, a dica que eu dou, um viajante, é pra você focar na B3 pra começar, tá? Esse papo de começar a investir pelas criptos, o dinheiro é seu e quem assume o risco é você. Mas eu começaria pela B3, com calma, comprando ali ativos conservadores, como eu falei, pra entender funcionamento ali, né, sentir o dinheiro variando, pra baixo, pra alta. Começar em cripto eu acho bem arrojado. Eu acho que talvez você esteja até começando por causa de uma venda de sonhos que você nem percebe. Mas que pode ser aí o que te influenciou, tá bom? A dica que eu dou. Você pode até não concordar, é só uma dica, tá? Mas eu começaria pela B3. Não ficaria focando muito em cripto, não. Cripto oscila demais, tá? E talvez te machuque aí de uma maneira que você fique bem preocupado. 15 pelo ativo e 5 de caixinha pro canal. O que me diz de Wizz S3? Valeu, Clebão. Caixinha do canal, valeu. Tamo junto. Vamos dar uma olhada em Wizz S3. É a nova Wizz. E tá caindo igual a velha Wizz, hein? O negócio tá feio aqui. Olha lá que pancada de alta que deu ali em 2021. Que pancada de queda que tá dando desde 2021. É brincadeira, hein? Wizz S3 ali, 0,13% de alta no dia de hoje. Deixando ali meio que padrãozinho de reversão. Com 4,74% de alta. Seu PM tá 10,15. Dá uma olhada aqui numa coisa, então. Vamos pegar o seu percentual, que eu gosto de trabalhar com um percentual. 25% de deságio. Eu te pergunto, você já trabalhou posição nesse ativo? Gostaria de saber, tá? Tá muito próximo ali do 6,74 ainda? Como tá com 25%, talvez até faça sentido um trabalhinho de posição aqui pra você. Tá bom? Olhando pra Wizz, olhando pro gráfico mensal que ela tá querendo deixar. Olhando pra um cenário ali de melhora econômica na bolsa, no caso, né? Tô falando da bolsa, tá? Investidores aí talvez percebendo um pouquinho mais de ânimo. Pra jogar o dinheiro no Brasil. Eu acho que o Wizz S3 aí apontando pro alto do jeito que tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles negativos. Eu acho que cabe um trabalho de posição se você tiver afim. Mas se você não tiver afim, você vai ter que esperar bater 10,15 e a partir de lá você é positivo. E olha, se você pensar que tem bastante tempo, longo prazo na cabeça, que o ativo volta lá pro 19,33. Realmente não precisa de um trabalho de posição, essa é a verdade. Então assim, não se alavanque à toa, veja o que faz sentido pro seu capital. Graficamente tá interessante uma pontinha de compra, né? Perto do suporte. O ideal é ter comprado no mais próximo do 674 possível. E pra quem tiver um trabalho de posição aí afim de fazer, também tá legal. Tá? Agora, tem que ver a empresa como é que tá, né? Aqui no gráfico é uma região de suporte muito importante. Igual via. Olha lá, região de suporte importante, tá? Durante 2021 ali, a empresa tava precisando provar algumas coisas. Eu vou buscar o 605. Tá bom? Mas eu acho que é daqui pro alto, tá? O IS-S3 aí. Bem volátil, né? Quando a gente olha pro histórico dela, ó. Pancada de alta, pancada de baixa e vai embora. Pancada pra lá e pancada pra cá. Imaginamos que a próxima pancada é de alta. Tá bom? Então de olho em o IS-S3 aí. O PM não tá ruim. Mas como deu muita queda no mercado, dá pra melhorar ele. Se você quiser, tá? Lembre-se. Na via mesmo, ó. Se a gente voltar pra via lá, o PM da carteira pública, quer ver, ó. Eu até olho aqui ao vivo, quer ver? A carteira pública tá com PM de 9,33. Tá bom? Então eu tô com 53% de queda. Não tô com pressa de trabalhar a posição nela. Eu tô com uma exposição forte lá. Prefiro trabalhar em outros ativos e olhar pra carteira como um todo. No futuro, se eu achar que vale a pena, aí eu trabalho a posição numa via 3. Então, nem sempre o trabalho de posição vai fazer sentido, né? Não precisa ter esse desespero. Então, assim, acho que você tá bem tranquilo em o IS-S3. Mas principalmente porque você fez via essa semana, igual você falou. Deixa rolar. Caiu porque o Antônio Castro da IRB virou CEO da UIS. Aí ela subiria, né? Porque o Antônio Castro fez um milagre na IRB. Tem diferença de valor de BBDC4 e BBDC3? Tem, né? São ativos diferentes, ó. BBDC3 ali tá 17,45. BBDC4, 20,86. Tá? Tem a diferençazinha aí. E aí, PetroRio. Deixa eu voltar pra PetroRio aqui. E obrigado novamente aí pelo superchat, Clebão, hein? Sempre prestigiando aí, tá? Com a China fora do mercado de aço, o SEMIN3 vai se dar muito bem em exportação. Não acha? Ah, calma. Eu li sem ler aqui. Pera aí. Pode ser, né? Eu não sou muito por dentro do case aí de SEMIN3, etc. Mas pode ser, sim. Pode ser. Depois eu vou dar uma olhada mais sobre isso. Quem sabe eu não tenho um bizuzinho sobre SEMIN3 pros membros do canal. Anara dando um bizuzinho aí. Você acredita no projeto da Crow? Eu nem sei muitos detalhes sobre esse projeto, viu, Joyce? Enfim. PetroRio aí. 2,48% de queda no dia de hoje. Mas 3,06% de alta na semana, hein? PetroRio. Eu mesmo achava que ela ia buscar os 25, hein? Quem tá em PetroRio pegou ali perto dos R$19,00. Atenção, tá? Região de suporte ali bonitinha no R$19,00. Dando um repiquezinho numa região de briga do preço mesmo. Olha lá que bonito. Região de briga do preço. Mas talvez mais um upzinho. Talvez até toque numa linha de tendência de alta. E busque os 25, tá bom? Então PetroRio. Atenção, foi semanas de alta aí. Quem já está posicionado no ativo. Não esqueça de se proteger um pouquinho, tá? Não precisa deixar devolver tudo. Ainda mais no cenário atual. Mas PetroRio, como eu já falei em outros vídeos, eu acho que busca ali o topo. Que fez em outubro e novembro, tá bom? Então acho que tem mais percentual pra chegar. Mas a compra era bem óbvia lá nos R$19,00. Não tem segredo. Se você não comprou, tudo bem. A oportunidade tem aí todo dia. Se perde, se ganha. Normal. Se aproveita, né? Enfim, a gente deixa a oportunidade passar o tempo inteiro. É normal, tá? PetroRio aí. R$25,00. Região de resistência. Semaninha de alta. De qualquer maneira. Analisa o gráfico de opções binárias aí. Pouzinha, pedidos de superchat, tá? Analisa Ethereum. Vamos dar uma olhada em Ethereum, então. Cadê aqui? ETH. Olha lá. Pancadinha em Ethereum, tá? Lembrando que a gente analisa praticamente todo dia aí. Nossa querida Ethereum aí. Lá no Bom Dia de Membros. Tá, ó. Rompemos uma LTAzinha e ela tá seguindo a jornada do Bitcoin mesmo, né? A Bitcoinzinha também tá afundando. Ou seja, nós temos aqui, grosseiramente falando, né? A gente tem um Bitcoin que pode bater R$29.000. Lancei vídeo sobre isso hoje. R$24,5%. Nós temos uma Ethereum aí que pode cair mais R$24.000. A gente pode simular aqui, né? R$24,5%. Vai ser mais ou menos aqui esse patamarzinho de topo ali dos R$2.050. Basicamente isso. Tá? Então, de olho na Ethereum ali, a gente tá comprando sem parar isso daqui, hein, galera? Ethereum, ou como falam os brasileiros, né? É pontinha compradora, na minha opinião, mesmo durante queda. Porque o projeto é o segundo mais importante. Se bobear até o primeiro, né? Então, Ethereum aí, você pode comprar tranquilamente. Na minha opinião, eu acho que é um ativo um pouquinho mais de investimento longo prazo no mundo cripto. Dessa vez, eu não estou falando especulação. Estou falando de investimento, tá? E aí, as próximas regiões de suporte aqui, como eu falei, dá pra marcar aqui tranquilamente, ó. Quer ver? Linha horizontal aqui, bonitinha. O R$2.050 ali, como região de suporte. Mas aí, tem uma outra aqui embaixo, ó. No gráfico diário, tá bem exibido isso daqui. Tá no R$1.700. Acho que a gente já falou sobre isso no gráfico semanal. Inclusive, né? Olha lá, R$1.711, tá? Então, de olho aí na Ethereum. É uma pontinha compradora. Eu tô comprando. Devo comprar mais. Agora, tô dando uma esperada, porque eu tô achando que cai mais um pouquinho. Mas tá num patamar bacana aqui. Se você não for fazer trades aí com o ativo, talvez esperar um pouquinho mais pra comprar um pouquinho mais embaixo. Se for fazer tradezinhos, se for vender depois de uma leve alta, se você comprar agora e voltar ali pro último topinho, vai te dar uns 25% de alta. Dá pra colocar uma graninha no bolso. Lucro bom é lucro no bolso. E lucro só é lucro quando realiza, tá bom? Bem simples assim. Nossa querida Ethereum, tá? E aí, a gente ia pra Eletrobras agora. Lembrando que opções binárias, galera, que o Solzinha brincou ali, deve ser brincadeira, né? Não é mercado financeiro, tá? É cassino, basicamente. Fala, investidor de valor. Bem-vindo pra live aí, ó. Faça que nem o povo. Mande super chatzinho aí também pra prestigiar o canal e fazer os seus pedidos que vocês tiverem, tá bom? Livezinha de sexta-feira. Hoje eu tô cansado, mas tô tranquilo. E aí, talvez a live até dure um pouquinho mais, tá bom? Novo ângulo aqui do nosso cenáriozinho. Se bem que acho que a live da semana passada já foi, né? Analise que option. Um gratidão, tamo junto, tá? LTBzinha ali a ser tocada na nossa Eletrobras e uma semaninha de alta, ó. 7,53% de alta ali. Nós temos o 34 e quanto aqui? Esqueci, sempre esqueço esse valor aqui. 34,13 ali da Eletrobras como região de resistência. Ou seja, Eletrobras começando aquele movimento de alta que nós já imaginávamos. Lembra? Eu falei bastante aqui nos fechamentos diários, principalmente. Acima do 29,20, ali perto do 29,20, abaixo de 30. É uma pontinha compradora legal. Eletrobras é um ativo um pouquinho mais óbvio pra longo prazo aí de privatização e etc. Tem uma linha de tendência de baixa a ser tocada e rompida. Rompida essa linha de tendência de baixa nós começamos a imaginar uma pernada de alta bacana aí para Eletrobras, tá bom? Ainda dá tempo de uma ponta compradora, na minha opinião. O meu próprio PM lá da minha carteira privada é maior do que esse patamar atual do ativo. Então, Eletrobras, na minha opinião, tá bem tranquilo aí pra uma pontinha compradora ainda. Mesmo que já tenha dado uma bela alta aí. Acho que se você for um investidor de longo prazo, lembrando que acabou de retomar aqui uma LTBzinha que ele tinha voltado abaixo, tá bacaninha uma pontinha compradora. De olho em Eletrobras. E a semana foi de pura alta, né? Não teve nenhuma queda aqui em Eletrobras, né? Até na terça-feira foi uma leve alta, mas foi alta, de qualquer maneira. Oficialmente falando, no caso. Tá, Peter? Qual a sua opinião sobre Elon? Hoje, Elon, vamos dar uma olhada nela. Já tive ela em carteira, hein? Já acho que eu dei uma lucradinha nela, depois eu vendi. Pera aí. Qual ação você deixou o mercado em engolir o seu lucro? Olha, atualmente, nesse último bear market, todas, né? Basicamente. Tudo que positivou, depois negativou porque a gente não realizou nada, né? Tamo junto na jornada. Fala, Tiagão. Bem-vindo aí pra live, hein? Não esquece o like, galera, que tá online aí. Valeu, Peter. Tamo junto. Vamos lá, Marcelo. Vamos dar uma olhada nessa do geloma ali. Cadê? Vamos olhar aqui no lugar do Ethereum mesmo, tá? E longzinha. Cadê? Tá lá na OKX, tá? Eu já tive ela por lá mesmo. Olha, o que eu acho desse ativo é o seguinte. Bastante moedas de cachorro por aí. Você tem que colocar no gráfico diário, tá? Tá vendo que tem umas marcações aqui? Olha lá a briga de LTE e LTB que a gente tinha. Olha o que aconteceu ali nos últimos dois dias. Qual que é a minha opinião? É para tomar cuidado. A minha opinião sobre esse tipo de moeda é a mesma opinião da Shiba, da Baby Doge, da Dogezilla, da Flock Moon e da Radio Kaka e de qualquer outro ativo que nasce aí do nada, com projeto e etc. É especulação de longo prazo, galera. Por isso que eu falo. O mundo cripto é, hoje em dia, pelo menos, talvez isso mude no futuro, mas o mundo cripto é muito mais especulação do que investimento, galera. Tem que tomar cuidado, tá bom? Não é regulamentado. Eu consigo falar um milhão de motivos aqui por causa disso. A gente pode ir pensando junto, inclusive, mas não tem segredo. Hoje em dia, o mundo cripto é mais especulativo. Não quer dizer que você não tem que colocar um dinheirinho lá também, tá? Mas, enfim, tem uma LTB e tinha uma LTA. A LTA foi rompida agora nessa pancadinha do mundo cripto, né? Tudo caindo aí no mundo cripto. Chegou numa região de suporte de perto dos 1,018. Vai perder um zero daqui a pouco, inclusive. Olha lá, vai ganhar um zero, né? Falei errado. Vai ganhar um zero daqui a pouco. Tá bom? Regiãozinha de suporte. Se você tem interesse na moeda, Marcião, tem uma pontinha de compra aqui. Imagina-se uma pontinha de compra aqui, tá bom? Pro longo prazo, talvez. Se você não tem interesse na moeda, só tá olhando o gráfico na queda, eu não pegaria ela. Tá bom? Mas eu preferiria que você olhasse pra uma Shiba, por exemplo. Tá bom? Acho que Shiba tem mais projeto. Não que eu seja um especialista aqui no projeto da Elon, mas eu acho que Shiba já meio que se mostrou ali, né? Como um projeto importante, né? Acho que tem alguns projetos mais interessantes do que uma Elon, tá? Mas depois eu vou dar uma olhada e ver se eu trago ali na área de membros a Elon de novo com mais detalhes. Tá bom? Mas essa é a minha opinião. Acabou de entrar numa tendência de queda aqui. Eu acho que tem que tomar cuidado. Os ativos aí estão numa pancadaria de baixo. Olha lá, baby Dogezinha também caindo pra caramba. Tá bom? Então essa é a minha opinião sobre Doge e Elon Mars. Dizem que era a cripto do Elon Musk ali. Mas o Elon Musk mais fala de outras criptos do que da própria Elon, né? Basicamente. Beleza, Marcião? Essa é a minha opinião. A gente viu o que vocês estão falando aqui? Desesperou oportunidade? Tem que ser sempre oportunidade, né? Não entendo preconceito com gatos. Só fazem criptos de cachorro. Pois é, né? Aí, ó. Vamos fazer uma cripto de gato? Vai bombar. Gold 11, PM de 9,82. Vamos dar uma olhada. Valeu, Peter. Tamo junto. Já vou terminar de ler o resto da galera aí. Dá uma olhada nessa brincadeira aqui antes de partir para a Nelgrid. Gold 11 que o Fernandão pediu aí. Depois mandou o Super. Não quero recomendação. Apenas o Bizu. É isso aí, ó. Gold 11, PM de 9,82. Comprada em setembro de 2021. Vou ver uma coisa aqui. Pera aí. Jogo no gráfico diário. Ah, tem um bugzinho ali, né? Eita, mas. Pera aí. Joga pra cá. Vamos jogar no gráfico diário mesmo. Esse profitzinho tá cheio dos bugzinhos. 9,82. Vou até marcar aqui pra ficar mais fácil de a gente olhar. Pra não ficar colocando o mouse o tempo inteiro. 9,80, né? Não seja burro. Aí, 9,82. Isso. Tá, ó. 9,82. Comprado em setembro de 2021. Hora de vender. Você tá com lucro de 8%. Olha. Olha esse gráfico. Olha que bonitinha essa acumulação. Quer ver? Vou até fazer com o point of fix mesmo, tá? Presta atenção. Olha essa acumulaçãozinha aqui. Estamos na mínima. Você tá pensando em sair do ativo? Tá pensando em realizar? O que eu faria? Tá vendo esse último fundo aqui, ó. Que ele deixou como regiãozinha de spike? Pegou um monte de stop? Isso aqui é uma região importante. O que eu faria é o seguinte. Se você tá posicionado no 9,82. Tá lucrativo? Eu colocaria uma proteção de stop aqui. Abaixo dessa mínima do 10,50. Ou seja. 10,40 ali. 10,48. Ou até 10,49. Se você quiser. Fica bacaninho. Tá? E você garante um lucro legal. Imagino eu. E aí você protege a operação. Porque você chegou a ter aqui já 12%. Agora tá com 8%. De repente você protege a operação. Ele até volta pro alto. E você segue a jornada. No gráfico semanal. Deixou uma pancadinha de queda aqui. Considerando o topo da semana. 0,5% de baixa. No gráfico. O diário padrão de reversão na quinta. Porém hoje deu uma pancadinha aí de novo. Esse padrão de reversão da quinta. Tem bastante crédito aqui. Já que não rompeu a mínima no dia de hoje. Tá? E recuperou legal aí durante o dia. Eu diria que Gold 11 é foco no longo prazo. Mas eu protegerei a operação se eu fosse você. Tá bom? É até difícil achar uma LTAzinha aqui por causa das violinadas. Se nós formos pensar aqui numa LTAzinha ali. Rompida. Eu protegerei a operação. Viu, Fernando? De verdade. E para Gold 11 aí. Esse é meu bizu pra você. Beleza? O que mais vocês estão falando? Obrigado pelo conteúdo do diário, Peter. Aprenda muito com seus vídeos. Valeu, André. Tamo junto. A ideia é sempre agregar. Gato é falso. Sinônimo de golpe. É. Tem gente que gosta bastante de gato, né? Comprei Shibinu, Bitcoin Cash e IOS com dinheiro de pinga para esquecer. Isso aí, Gilbertão. Tamo junto, Fernando. Bitcoin vai valer um bilhão em 2035. Imagina, um bilhão. Um bilhão tem bastante valorização, hein? Imagina, um Bitcoin valeu um bilhão. Aí acabam os problemas do mundo. Valeu, Peter. Tamo junto. Tamo junto, Marcelo. Estou tendo problemas para negociar na Binance. E, mano, é melhor entrar em contato com eles, né? Direto. Com certeza. Né? Ó. 0,73% de alta na Nelgrid. Quem que tá em Nelgrid aí, ó? Olha lá. 10,40% na semana atual. E 6,38% na semana passada, hein? Tem uma linha de tendência de baixa ali a ser rompida, galera. Atenção aí para a Nelgridzinha, tá? 4,41% logo ali, é. A Nelgridzinha aí tá interessante. Uma pontinha compradora para quem confia aí no futuro do ativo, da empresa, tá? Eu trabalhei posição, já nem lembro mais onde. Mas a Nelgridzinha tá na minha carteira aí firme e forte por longo prazo, né? E, ó, duas semanas de alta é algo que não vemos na Nelgrid faz um tempo, tá bom? Então, de olho nisso. Você da Nelgridzinha faz tempo, na época de 6 reais. Aí, ó, tá vendo? A oportunidade para você voltar agora, né? Olha o gráfico mensal dela apontando para o alto. Bom, nós temos ali 4,94% de alta. Ou seja, esta semana positivou ali nossa Nelgridzinha, tá bom? No mês, né? Então, atenção aí para esse ativo. Mais uma semana boa para ativos de tecnologia, né? E ela subiu aí quarta, quinta e hoje. Bacaníssimo aí, Nelgridzinha, olhando para o alto, tá? Medir sobre a ADA. Eu sou viciado em Coen. Silvana, pedidos via superchat, tá bom? Aqui é o fechamento que a gente foca na B3. Fechei a semana. Mas, igual a galera tá fazendo aí durante a live, pode mandar o superchatzinho no mínimo de 15 aí. Se quiser mandar mais, pode mandar. A gente dá uma olhadinha no que você pedir aí. Menos bombeiros aí sem roupa ou essas coisas, tá? Aqui é mais focado no mercado financeiro mesmo. Mas aí a gente pode fazer uma live depois. Brincadeiras à parte, bora seguir aqui depois da Nelgrid. Por que não cria um canal focado em cripto? Investidor de valor, já dá muito trabalho ter um canal, tá? É mais fácil você usar o próprio canal e fazer uma mescla de conteúdos. Até porque o nome do canal é Amor ao Dinheiro. E dinheiro você ganha na cripto, ganha na B3, ganha no Forex, ganha nas stocks americanos, em qualquer lugar. Então, o importante é a gente sempre agregar com investimentos diferentes. Agora, ficar dividindo e segregando o canal, não tem nem tempo pra isso hoje em dia. Tô tentando ali, começando, né? Tô começando, já tô gravando ali alguns vídeos pra fazer o curso de cripto que a galera tá pedindo. Então, imagina, mais um canal. Nelgrid sofreu muito até atual. Todos os ativos de tecnologia caíram, né, Gilberton? O Lula presidente vai acabar com o país. Aí, não sei, né? Eu acho que isso são análises muito extremas, né? Eu tô mais concordando com os analistas de mercado ali, no papo de esquecer um pouco o passado e olhar mais o pragmatismo dos presidentes, tá? Nesse caso, eu acho que pra Bolsa, né? Seria o mais sensato. Mas é opiniões políticas, acho que não cabe aqui na live hoje, tá? Sabespzinha, 2,53% de alta na semana. Hoje foi 0x0, tá bom? E aí, Sabespzinha tá dando aquela chance ainda pra galera fazer a pontinha compradora aí pro longo prazo, né? Padrão de reversão, 37,73 é logo ali. Depois tem o 39,30 lá no alto, tá bom? Sabespzinha deu uma pancada na primeira semana. Parece até bug aqui, né? Mas não é. Foi uma pancadinha aí em janeiro, tá? E agora tá apontando pro alto. Pra quem não começou a participar de uma Sabespzinha, atenção e foco no longo prazo aí. Tá bendita, tá bom? Sabespzinha aí tá também bacana, hein? Também tá bacana. Poderia ter feito um dia um pouquinho melhor hoje. Mas no final das contas, se você considerar que os últimos 45 minutos, uma hora, ela aí fechou melhorando, né? Fechou apontando pro alto mesmo. Sabespzinha aí, eu acho bacana aí. Dá uma pontinha compradora. Lembrando que se chega uma privatização oficial dela aí, as coisas melhoram bastante. A situação da Rússia e a judicialização do Bitcoin em alguns países certamente estão comendo para essas baixas atualmente. É o que o povo tá falando, né? André, é que talvez você esteja novo aqui no canal. Eu sou um cara que eu não sou fã de ficar buscando motivo. É importante buscar o motivo das coisas? É. Mas pro mundo de análise gráfica e investimentos, eu não sou muito fã de ficar procurando motivo. Eu sou de uma vertente. Eu acho que a gente controla o que a gente pode controlar. Ficar tentando controlar o incontrolável é difícil. Então, o que você controla quando você vai investir? O seu capital. Tá bom? Então, é difícil explicar isso. Talvez eu nem consiga com as palavras agora. Eu vou ver se eu faço um vídeo depois sobre isso lá no outro canal. Mas, em vez de ficar procurando se o Bitcoin vai cair por X ou Y, eu prefiro colocar alguns alvos ali, né? Ou usar análise gráfica e preparar capital para trabalho de posição, focar no longo prazo, girar capital. Basicamente, tá? Então, assim, eu acho que sim, tá bom? Eu acho que brigas aí talvez influenciam os preços para baixo, né? Mas também tem o papo do Federal Reserve. Um monte de coisa acontecendo aí no mundo do cripto, ela é tremenda na base, né? E aí é meio que conhecido aí. Depois do Heavy, temos repiques e etc. Enfim, basicamente essa é a minha opinião. Estou feliz com todos que estão me garantindo os meus dividendos. Estou feliz com as compras todos os dias. Sensacional. Quando a Oi deixará de ser um ativo de risco? Depois do dia 17 de fevereiro, na minha opinião. Que daí a gente vai saber ou não, se vai ou mesmo ou não sair da recuperação judicial. E nós teremos a aprovação da alienação mais difícil de todos ali, que é da Oi móvel. Aí a partir daquilo, para ser um ativo de risco, na minha opinião. Na minha opinião, tá? Mas o ideal é esperar realmente sair da recuperação judicial. É que se ficar esperando muito, ficar esperando muito, vai perder o bonde, né? Por isso que eu falo. Tem aquela graninha para colocar no ativo de risco que é a Oi? Aproveita a queda do ativo, tá bom? Não adianta querer comprar depois, tá? Enfim. De certa forma, é interessante estar a par dos motivos. Não, com certeza. Aumentar o dólar vale apenas alguns trades. Sim, sim, com certeza. Não estou falando para ignorar completamente os motivos. Por isso que eu falei que eu não ia conseguir expor o que eu penso de verdade aqui, que é uma opinião um pouquinho mais complexa de explicar. Mas tem que estar a par dos motivos. Pode ver que a gente acompanha ali, bom dia notícias, bom dia análises. Sempre de olho nas notícias dos ativos, com certeza. Eu só não fico procurando o motivo. É um pouquinho diferente. Um dia eu vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês, tá? Sanepar na tela e os likes não estão subindo, hein, galera? Tem que dar like aí. 0,32% aí de queda, 6,58% de alta na semana, hein? Sanepar fez a lição de casa e está indo rumo a R$19,48. Junto com o Sabesp, na minha opinião, excelentes ativos aí para se terem carteira, para um longo prazo também, com paciência, tá? Sanepar comunicou a cena da crise hídrica. Para mim é oportunidade. A empresa está com indicadores bem descontados. Concordo. Tanto Sanepar quanto Sabesp aí. Oportunidades para o longo prazo. Nossa Sanepar tem uma LTB bem bonitinha, traçada aqui. Quando rompida, deve dar uma pernada de alta. Atenção aí, galera, da Saneparzinha. E obrigado, investidor de valor aí, pela informação. Essa LTB a gente tem que seguir ela pelo semanal mesmo. E aí nós tivemos aqui só dias de alta. Hoje foi uma leve queda, né? Na terça-feira a gente teve repique na Sanepar. Mas foi uma baita semana aí, olhando para o alto. Só que ele da Saneparzinha, tá bom? Galera, vê a cotação. A B3 está de graça. Quando subir tudo, a manada aparece. Provavelmente é isso que você ia falar, né? Com certeza. Galera gosta de comprar topo. Deve ser um... Tem que ter um tipo de comportamento que psicólogos têm que estudar. A galera curte comprar depois que valorizou, né? A galera não quer comprar na baixa, ali, esperar. A galera quer comprar depois que valorizou, né? Talvez é a famosa lei de Gerson, hein? Sei lá, galera. Não sei explicar, tá? Padrão de reversão aqui, na positivo. Positivo, 3,54% aí de alto. No gráfico semanal, 9,34% é logo ali, hein? Atenção, galera, da Positivo, hein? Perto do 778, na minha opinião, tem pontinha compradora. E é um fundinho meio que duplo aqui no gráfico diário. 6,17% é logo ali como região de suporte. E merece a sua atenção, tá bom? Positivo ali, topos e fundos descendentes. Atenção para o longo prazo, hein? Olha lá. Positivo talvez seja uma comprinha bacana. Só que como eu sempre falei, já falei, mas vou repetir, que não é todo mundo que assiste, né? Infelizmente. A atenção ali, o rompimento do 778 pode acontecer e buscar o 6,17, tá? Ou até patamares menores ali, olhando para trás. Então toma cuidado com uma comprinha positiva. Mas eu imagino que tem uma comprinha bacana aqui, sim. Tá bom? De olho aí para a Pose 3, tá? E Vale 3, olha lá que bonito o Vale 3, né? Quem acompanha a área de membros, né? Os membros do canal aí vão saber. A gente fez uma brincadeirinha ali, uma movimentação ali na carteira de membros. A gente tinha Vale 3, coloquei outro ativo lá agora. E daí só quem é membro vai saber. Nós vendemos ali bonitinho no 88,37, se não me engano. Não, foi 88,47 que a gente vendeu. Lembrando, eu acho que é isso. E foi lá buscar o 85,15. É, 85,15 pode ser uma região de suporte bacana para comprar Vale 3. Mas olha, cuidado, hein? O gráfico semanal deixou meio que uma estrelinha aqui para de repente buscar o 77,20 até o 7,65,4. Tá bom? Depois tem o 7,24 um pouquinho lá embaixo. Tá bom? Então atenção galera da Vale. Eu acho que é mais um momento aí de realização do que um momento de compra. Tá bom? Tanto que eu pulei fora e parece que fiz um bom trade aqui. Uma boa realização de Valezinha, tá? Mas, para quem comprou lá no 63,88, está bem positivo ainda. Tá bom? Então defenda essa operação aí. Cuidado para não entregar seu lucro para o mercado. Então a Valezinha aí é a mais recomendada dos analistas, mas isso ela já é desado dos 120 reais. Vocês lembram? Quando estava lá no alto, eles estavam recomendando compra. O negócio despencou basicamente 50% na cabeça dos coitados. Tá bom? Enfim, de olho aí na Valezinha. 2,08% aí de queda. E o gráfico semanal dela ficou 0,26% de alta apenas, tá bom? De olho em Valezinha, tá? Fala, Ralf. Tamo junto. Embraer. 2,33%. Semaninha de queda ali. 6,72% de queda. Batendo lá no 20,59%. Fechando abaixo, hein? Esse 20,59% deu uma comprinha bacana para um tradezinho de um dia e voltou a cair. Como eu falei, Embraer é um ativo que já está esticado e não que ele vai despencar, né? Mas eu acho que vai dar a pena prestar atenção numa comprinha ali até o 19,15% talvez, tá? Talvez ele caia um pouquinho para o 19,15%. São três semanas de queda agora em Embraer. Se a gente pegar ali o último dia do ano, nós temos aqui 17% de queda. No mês, né? Mas se olhar o mês, nós teremos um resumo disso. Tá bom? Então Embraerzinha deu umas pancadinhas de queda. Tinha boas notícias. Eu mesmo imaginei que o ativo chegaria lá no 27,88%. Mas está dando revés. Volta para uma região de suporte do 19,15% até o 20,59%. 59, né? É. Então atenção aí para uma pontinha compradora para quem confia no ativo. Mas eu diria que está bem esticado ainda. Acho que tem oportunidades mais óbvias aí na B3, tá? Semaninha de queda para Embraer. Até que enfim, uma semana delícia na B3. Começa a ver a cor verde com mais frequência. Com certeza, Diogão? Com certeza aí parece meio que um norte, né? A gente já olhou o mini índice ali. Mas o mini índice está apontando para o céu agora. Apesar de fechar levemente negativo hoje. Mas está começando um movimento aí de fundo duplo. Está ficando bacana aqui no semanal, tá bom? E aí ele compendo 112.330. Nós teremos aí provavelmente o começo de um rally de alta. De olho aí no verdinho da B3, igual você falou aí, tá? Cor verde vai ficar bonitinha, tá? Ou azul ainda. Volta nos 120 mil pontos? Aí só Deus sabe, né? Mas nós queremos e desejamos e imaginamos que sim, tá bom? Deixa eu olhar uma coisa aqui no meu Instagram. Espera aí. Tudo certo. Beleza. Vamos lá então. Gol 4 na tela. Começa as aéreas. Lembra quando tinha Embraer na carteira pública? Você vendeu a quanto? É só a gente olhar aqui, quer ver? Embraer, a gente vendeu ela a 6.62, com pequeno lucro. Depois a gente fez outro trade aqui depois. Depois a gente vendeu a 7.35. Tem outro trade aqui, 8.99. A gente tem vários trades aqui com Embraer bem positivos. Olha lá que Embraer delicinha de comprar e vender. Vários trades com Embraer. Bem bacana, tá bom? Então a gente fez vários trades com Embraer, mas todos ali em preços bem menores do que o atual. Bem menores do que o atual, mas tudo bem. Gol 4 na tela, 0.29% de alta. 0.77% na semana, tá bom? Semaninha de alta. Deu uma animada na quarta e na quinta, mas não passou do bendito aqui. 17.22, região de resistência. Olha lá, região de suporte e resistência. Do 16.25 até o 17.22, fundos ascendentes aqui. Tá bendita dessa Gol 4 em as aéreas querendo animar. Olha como respeita o patamar da resistência, tá? Nos outros dias também. Gol 4, na minha opinião, as aéreas extremamente baratas. Já deixaram padrão de reversão em novembro, dezembro. Tá deixando uma reaçãozinha. Tocou no suporte do 14.85 de novo, inclusive. Merece a atenção de vocês, tá? Gol 4 aí, tá bacana. Dá uma pontinha compradora a longo prazo. E tem a Azul 4 também. 1.62% aí de alta. Semaninha um pouquinho mais interessante. 4.86. Deu uma reaçãozinha um pouquinho mais legal. Rompe um patamar aqui de resistência anterior. Tem o 25.01. Não, é 31.58 ali como região de resistência lá acima. Tá bom? Depois tem o 33.28 também. De ouro em Azul 4. Ambas as aéreas aí, na minha opinião, baratas ainda. Mas a Azul 4 já começa a desenhar um gráfico um pouquinho mais de subida, né? De alta. Atenção pra Azul 4. Longo prazo é a brincadeira. Tem padrão de reversão. Tocou numa região de suporte igual ao Gol 4. Que ambas merecem atenção, mas eu escolheria só uma. Ou se você quiser diversificar aí, escolhe as duas. Aí fica a critério de cada um, tá bom? Mas a Azul 4 aí também numa semaninha bacana. As aéreas dando uma reagida legal. Mas tá longe de estar bom, com certeza. Toda B3, no caso, né? Tem muitos ativos aí extremamente baratos ainda, né? A L3, tranqueirinha, né? 0,49% aí de queda. 3,8 milhões de volume. Dando uma reagida no semanal. 1,66%. Mas ainda não reagiu de fato, né? 6,60 logo ali. Tem um patamar a ser rompido aqui que deixou no gráfico diário. Tá até deixando uma LTAzinha aqui. Mas a L3 é muito mais um ativo pra quem confia no case da empresa. Tá até deixando um martelinho aqui no mês de janeiro. Aí vamos ver se a gente faz um vídeo especial de fechamento de janeiro ali. Quem sabe dia 31. Tá bom? Mas tá difícil, galera. A L3 aí apontando pro alto. Mas tá difícil. Essa é a realidade. Tá L3 pra quem tá posicionado. Confia na empresa? Trabalho de posição. Não confia na empresa? Sinto muito. Tá? Enfim. Foco no longo prazo. 0,49% aí de alta no dia de hoje. E o mês tá carregando 6,26% de queda. A L3 tá lascada. Tá? Não sou fã. A gente acompanha aqui, mas não sou fã. BMGB4, semana positiva. Mas hoje deu uma entregadinha, hein? 3,55% de alta na semana, né? Mas hoje foi 3,89 de queda. Batendo numa linha de tendência de baixa. E o 3,17 é logo ali como região de suporte. Mas ficou acima do 3,17 e já tá valendo. De ouro em BMGB4, na minha opinião, tem uma oportunidade incrível aqui pra buscar ali o 3,92. 21,64% até lá. Tá bom? BMG deixando padrões de reversão. Revertendo nessa semana. E pagou provento ali anteriormente. Atenção que o BMGzinha tá interessante. Tá? Sigo posicionado nela. Focando no longo prazo. Tá? De ouro em BMGzinha aí. Rompendo uma LTB também. Não esqueçam disso. Gráfico mensal tá deixando meio que um martelinho. O gráfico diário já rompeu LTB também. Gráfico semanal. Pode ser que venha boas semanas aí para BMG. E não só BMG, né? No caso, a gente já vai chegar em BID11 ali. Nos bancos digitais em geral. Atenção aí. O setor, né? Tô atrasado, mas cheguei. Boa tarde. Boa noite, né? Natureza em vaso e diversos. Boa noite. Bem-vindo aí pra live. Não me segurei. Vendi toda a minha posição em IRB. E comprei tudo em Oi. 41 mil ações no total. PM40, 082. Maravilha. Tomara que dê certo. Eu acho que você fez um all-in, né? Mas assim, é um all-in que provavelmente vai dar muito certo. Então assim, foco no longo prazo aí com o oizinha também agora. Tá? Você fez uma troca, né? É, não deixa de ser meio que uma fezinha aí. Espero que dê certo. Se eu tô torcendo por você. Tá bom? Acho que vai dar certo. Já tá positivo, né? 082. Quanto que a Oi fechou hoje lá? Deixa eu ver lá. Esqueci já. Fechou 086. Então você já tá positivo já. Não tem muito segredo, não. Tá sensacional. Espero que continue subindo. Muito bom, Léo. Muito bom. Toda sorte do mundo para nós, né? Também tô posicionado na Oi, né? Fechou 086. É, eu vi lá. 1,15% de alta em lojas Renner. Semana de 10,30%. É o varejo reagindo, né? Fundos ascendentes, topos ascendentes. 35,96 é logo ali. Tem padrão de reversão no gráfico mensal. É a reação do varejo. Tocando longo prazo. 8,18% de alta ali no mês, né? Varejinho de vestuário aí. Tá bacana também. Não deixa de ser varejo, né, galera? Atenção aí pro longo prazo aí. Lojas Renner, hein? Olha que bonitinho. Pra quem comprou ali no suporte do 23,34. Sensacional, hein? Olha que repique lindo, galera. Olha lá. Foi embora. Esperamos que continue, tá? Talvez ele até faça mais um repique ali antes de ir embora. Lojas Renner aí. 459 milhões de volume. Uma sexta-feira boa. Deixa eu ver. Amar 3. Fechou positiva também. C&A fechou negativa, hein? Olha lá. E soma 3. Beleza. Tudo indo embora, né? Olha lá que maravilha. Tá bom? É o mercado reagindo mesmo pro alto. Chegamos pro assistir o melhor fechamento semanal. Fala, Taylan. Depois vai ter... A gravação lançada pra quem perdeu. Tá bom? Dá pra tranquilo você assistir depois aí, já que você chegou atrasado, hein? Ó, tô de olho em você, hein? Peter, qual ação seria, digamos, ter o maior potencial de subir? Varejo, construção, seguros. Antes do 130k, você disse Gafisa. Cadê a informação da bunda? O Mister sabe muito. Eu não sei quem é esse cara até agora que eles estão falando, mas deve ser o cara que falou o negócio lá, né? Qual tem ação de maior potencial? Olha, é difícil responder essa pergunta, né, Gilberto? É brincar de bola de cristal, né? Não sou muito fã de fazer isso. Mas eu diria que você tem o setor de construção e incorporação muito barato, né? Tem varejo muito barato. Tem a Oi, que tem um potencial de alto absurdo. Tem várias ações bacanas aí pra altas absurdas, né? Mas eu focaria mais varejo, setor de shopping, talvez, e construção e incorporação, tá? E aí, as tranqueirinhas aí, como Oi, se der certo, vai virar um ativo precioso aí. Enfim, tá? Acho que não tem muita resposta pra essa pergunta. A gente diversifica, né? A gente não vai ficar colocando tudo em um ativo só. A gente não tem bola de cristal, de verdade, assim. Bitcoin 37 mil, rumo aos 29, né? Eu falei lá dia 13 de dezembro, hein, galera? Gostaria de estar errado, mas tô achando que eu estarei certo nessa aí. BIF3 deixou uma semaninha de queda. Fechou no 9,86, hein? 3,99% aí de queda no semanal, hein? BIF3 deixa um toque lá no 10,15 hoje, hein? Olha lá que vai e vem danado nesse ativo safado aqui. Chegou a positiva 4%, volta pra 1. Fecha acima do 9,85, hein? Atenção pra uma pontinha compradora aí. Galera da BIF3, hein? Região do 962 ali nem foi tocado, mas foi utilizado como suporte. É patamar de compra, né? BIF3 aí era um patamarzinho de compra, bastante volatilidade. Mas eu compraria pro longo prazo se eu fosse vocês. Claro que não é uma recomendação. Mas tem uma LTBzinha aqui, hein? Talvez até dê pra puxá-la daqui, ó. Tá vendo? Tem uma LTBzinha lá de trás, ó. Faz sentido lá de trás. Olha que bonitinho. Tá rompida essa LTB aqui. Nós teremos provavelmente uma pancada de alta nova. Tem uma LTAzinha. Tá chegando naquela famosa briga. LTA, LTB. Quer ver? Vou até marcar isso daqui, ó. Vamos renovar essas LTAs aqui da BIF3, tá? Lembrando que tem uma LTAzinha mais atrás ainda. Mas que essa eu duvido que chegue, tá? Então tem essa LTAzinha aqui. Tem uma LTBzinha aqui, ó. Marcar bonitinho. Aí, ó. A briga da LTA e LTB. A gente já acompanhou uma briga dessa lá na Ambev há um tempo atrás. Bastante tempo atrás, na verdade. E a LTB perdeu, né? Deu um boom de alto. Então atenção aqui para a BIF3 também. Briga de LTA e LTB. Tá no gráfico diário. Fica até mais bonitinho de enxergar. Tá bom de olho aí em BIF3, tá? Semaninha de queda. Mas foi uma sexta-feira interessante de se observar. Pra falar a verdade. Mas a Ui não está muito exposta por conta do governo? Não. A Ui está exposta por conta do CAD, né? Esperando aí a aprovação do CAD, no caso. Enfim. BID11, 0,67% de queda. Mantendo a alta de ontem. 604 na semana. Porcento de alta, é claro. E nós temos um volume de 455. Bastante vai e vem ali em BID11, hein? Chegou ali a abrir com gap de baixa. Bancada de alta. Positivou quase 5%. E fecha 0,67% negativa. Essa semana deixou um martelão, hein? Galera da BID11 ali. Olha lá. 21,64 era ponto de compra. E agora está apontando para o alto. Quem comprou, dá para imaginar um toque lá no 30,73, hein? Tem 22% de alta aqui no meio do caminho até lá. Quem comprou ali próximo do 21,64, vai ter uns 40% de alta se chegar lá. Bom, lembre-se aí que lucro bom é lucro no bolso. Cria uma estratégia. Cria um planejamento. Johnny Banco Inter aí para o longo prazo. Tá bom, Bid11 tá bacaninha. Tanto no gráfico semanal e mensal, apontando para o alto, hein? Bid11 tá bacana, hein? Bom, tinha compradora aqui. Quanto mais próximo do 21,64, era melhor. Mas na minha opinião, ainda tem bastante tempo de entrada aqui para Banco Inter, hein? Atenção, galera. O Banco Inter. Esse mês não posso, mas meses que vem me torno membro. Será muito bem-vindo aí. Os membros do canal são cada vez melhores aí. Só virar membro aí, prestigiar o canal. E tem muito conteúdo exclusivo ali na aba Comunidade, no conteúdo de membro, tá? Local web, hein? 4,17% era lá o que aconteceu de novo. Região de resistência ali no 905, tá bom? Até tentou passar, mas não conseguiu. Depois respeitou de novo. O gráfico semanal deixa uma reaçãozinha. Meio que um martelinho, gordinho ali com a cabecinha maior aqui. Longo prazo, tá? Tem ali do 10,27% até o 12,60% como região de acumulação. E não gostaríamos de ter visto ela perder esse patamar, mas perdeu. Agora é esperar ela recuperar. Tá bom? De ouro em local web, tá numa pancada de baixa ainda. Mas semana que vem ela recuperar ali o 905% pra alta, no caso. Ou seja, romper essa resistência atual. Fica bonitinho aí. E aí, local web a longo prazo, tá? Trabalho de posição é bem-vindo. Mas lembre-se, se você for trabalhar a posição aqui em local web agora, olha lá pro meio, é 29, região de suporte um pouquinho mais abaixo. Com carinho, tá? Toma cuidado pra não se alavancar no ativo. É um ativo volátil. E entregou uma volatilidade de queda absurda aqui, né? A galera da local web aí deve estar em choque. Tava lá nos 28, brigando nos 28, veio pra 9 reais. Então tenha um pouquinho de paciência. Mas a semaninha foi positiva. A semaninha de reação aí. 7,27% de alta. Graças a uma quarta e uma sexta-feira animadas, tá? Boa tarde, Edinaldo. Seguindo aqui, USA. Cadê os vídeos do Pai Peter? Fala das criptos derretendo. Falamos já hoje. Aloysio, a gente fala de cripto todo dia lá na área de membros. Engenharia o cripto matinal. Falamos de Flock Moon hoje. Falamos de Bitcoin hoje. Já saiu o vídeo. Falamos de Babe Dojo hoje. Falamos bastante coisinha hoje já. Tá tudo lá no canal. Tamo junto. Vira membro aí, não esquece. Boa tarde, Jonathan. Tamo junto. Olha os membros em peso aqui na live, hein? Tips 3 na tela. 2,73% aí de alta. Pompeu 1,84%. Gostei de ver. Utilizou como suporte, inclusive. Gráfico semanal apontando pro alto também, ó. 3,87%. 2,02% é logo ali. 2,58% é logo ali também. Tips 3 ali, topos descendentes. Fundos aqui meio que paralelos. Tem uma LTVzinha ali sendo tocada como suporte. De olho no padrãozinho de reversão da Triunfo, tá bom? Pode ser num triunfo aí da Tips 3, tá? Bacana. Semana bacana aí. Mas ainda esperamos mais. A gente teve um upside aqui até o 2,20% mais ou menos, né? Que foi ali a máxima, né? É agora 1,88%. Só de voltar no 2,20%. Entrega aqui 16% de alta. E pra quem tem posição nesse ativo, um trabalho de posição é bem-vindo. Pra você focar um pouquinho em longo prazo, né? E 2,58% realmente é o patamar que precisamos ver ser rompido aí pela Tips 3. Basicamente é isso. Ah, beleza. Ah, peraí galera. Um segundinho aqui. Muito bem. Ah, vamos lá então. Petrobras. Petrobras ali 0,16%. E olha, Petrobras me surpreendeu, tá? 1,91 bi ali de volume. 0,16% de alta no dia de hoje. E na semana 1,02. Claro que na semana ficou feio, né? Ficou um padrãozinho de indecisão ali. Talvez apontando pra baixo. Tocou na terça, na segunda também, né? Teoricamente na segunda também. E na quinta-feira do 31,24, região de suporte. Atenção ali pra um rompimento desse 31,24 agora na segunda-feira, hein? Segunda não. É, segunda-feira. Terça-feira que não tem. Tô confundindo tudo aqui, tá? Mas enfim. De olho aí na Petrobras pra um repique, tá? Acho que a entrada agora é um pouco arrojado até que demais, tá? Aí tem a LTAzinha aqui bonitinha sendo respeitada como região de suporte. Ou seja, uma busca aqui na LTA. Faria um estraguinho aqui, tá bom? Petrobras aí 31,24. Rompido, mas eu penso que tem repique chegando. Toma cuidado. Posso estar errado? Espere estar errado. Mas eu fico de fora de Petrobras. Segunda, o que você acha que vai dar? Eu acho que vai dar uma altinha, né? Dado o repique de hoje, mas aí é só achismo mesmo. Na segunda-feira a gente vê. Porto Belo, 3,12%, 9,29 milhões, 8,47 ali região de resistência. Quinta e sexta-feira salvando a semana da bendita Porto Belo, hein? Nós temos ali 8,54% de alta. E aí nós temos um 10,12% que é logo ali. Tem bastante percentual para chegar aqui em Porto Belo. Rompendo uma LTB novamente. Eu acho que Porto Belo está bacaninho, né? Lembra que eu falei? Se romper a LTB e o 8,47, tem uma comprinha. O ideal é ter comprado aqui na baixa. Agora está chegando a alta. Cuidado com comprinhas agora em Porto Belo. O mercado é um zigue-zague, tá? Ele pode fazer um zague aqui na sua cabeça. Toma cuidado. Mas foi uma semaninha boa de qualquer maneira. Focando longo prazo e padrão de reversão. E a reversão acontecendo em Porto Belo, tá? Atenção aí, galera, da Porto Belo. Tá? Like, 113. Petrobras dando chance para o povo sair com lucro no boa. Com certeza. Com certeza, tá? Tinha S3 na tela. 0,39% de alta. Tive a semaninha da TIM. Como é que ficou? Positiva, né? Deixou 12,63 para trás. 2,3% de alta. 13,24 logo ali. Região de suporte no 12,63 ficou bonitinho. Agora veio o 13,24 ser rompido. Ainda está barato, na minha opinião. Tinha S3 ainda carrega aí uma comprinha para quem quiser entrar, tá? Na minha opinião, claro, né? Pode ser que você não tenha essa visão. O gráfico mensal está deixando um pontinho de reversão. Mas ainda não fechou o mês, é claro, tá? E no gráfico semanal, apontando para o alto. Deixa eu ver 23 como é que ela está. Vivity está 0x0, basicamente. Tá bom? Então foco na TIM S3 aqui. Uma pontinha compradora para quem tem paciência. Tá? Telecom, né, galera? Eu cansei de falar. Telecomzinha em longo prazo, tá? Boa noite, Floquino. Boa noite para o Floquino, então. Cash, galera. O que dizem? Já foi o Cash 13, hein, Serjão? Lá no começo da live, tá? B3 S3, hein? Quem comprou na baixa, comprou. Quem não comprou, agora vai coçar a cabeça até fazer buraco aí, né? LTBzinha sendo rompida, hein? Sendo tocada, né? Rompimento nós esperamos nas próximas semanas. 11,62% de alta. Depois de uma semana, de 8,72% de alta. Tá bom? Atenção aí, galera, da B3 S3. Olha lá que pancadas de alta. 1,10 bi. Rompimento de um patamar aqui de resistência. Indo buscar lá o 14,42. LTBzinha a ser rompida. De olho em B3 S3 aí, pra longo prazo, hein? Sensacional aqui essa LTBzinha da B3 S3. Quem trabalhou posição, trabalhou. Quem não trabalhou, agora é esperar, né? Quem não fez ponta compradora aqui, eu também ficaria tranquilo aí e procuraria outra oportunidade, pra ser sincero. Atenção aí pra B3 S3. Mas era esperado uma recuperação do ativo e está recuperando. Olha lá, que coisa mais linda, né? E no bolso da galera. Flockino pra vocês dar uma analisada. Gustavão, pedidos na live aqui, de fechamento de semana, só via superchat, tá? Mas depois eu vou ver se eu trago lá na área de membros. Mas se quiser mandar um superchat pra prestigiar aí, pode mandar. 15 reais, ó. Tá aqui na tela, ó. Lá em cima, ó. Aí a gente faz uma análise de Flockino pra você. A trilha sonora ficou boa, valeu. Não esqueça de deixar o like, é isso aí. Tamo junto, é isso aí. Tem que ser holder mesmo. B3 S3, bom também. Tem em carteira tranquilão no PM. Muito bem. O bonde partiu. Tá partindo, né? Esperamos que continue partindo cada vez mais, tá? Gráfico mensal ali, ó. 22,44%. Indo embora, hein? B3 S3, eu bati muito nessa tecla, que a galera só vai olhar e é por isso que sobe. Agora tá indo embora, tá? Cash S3 fez o fechamento de candle de diário legal. Eu não olho o média móvel, né? Vendi multi 3 ontem, pior bobeira que fiz. Achei que hoje era correção. Subiu o multi 3? É, pancadinha de alta, né? Pois é. Não pode ficar fazendo especulação com ativos para hold, hein, galera? Pelo amor de Deus. VEG3, 0,42% aí de queda, 198 milhões de volume. Bateu aonde? No suporte da zona de acumulação ali no 3021, que vai até o 3125, tá bom? Gráfico semanal ali, deixando uma leve queda em VEG3. VEGzinha é a querida de muitos, odiada por outros, né? 0,29% aí de queda no semanal. Mas eu diria que tem uma pontinha compradora. Enquanto ela estiver perto dessa LTAzinha aqui zanzando, eu diria que é a pontinha compradora por longo prazo. O mês dela ficou como? Deixa eu ver aqui. Tá ficando, né? Tá ficando meio que um martelinho, depois de um toque numa LTA. Eu acho que VEGzinha também representa uma oportunidade bacana de ponta compradora. Tá de olho na bendita VEGzinha aí pra longo prazo. Deixa aqui uma briga numa zona de acumulação. Eu acho que vale a pena monitorar pra semana que vem. Quem já tem posição, cuidado com a alavancagem. Quem não tem, eu acho que tem uma pontinha compradora aí pra longo prazo bacana. CVCB13, ó, galera, falta CVC, Pets13 e Home13, tá? Quem tiver pedidos aí via Superchat, já vai adiantando. Quem quiser mandar o Superchat pra prestigiar o canal e garantir a janta, pode mandar também, garantir o vinho aí, etc. E quem não deu like, vai deixando o like, hein? Quem tiver perguntas aleatórias pra fazer, pode fazer perguntas aleatórias também. A gente tá aqui pra isso, tá? 0,08% aí de queda na semana, não. No dia de hoje, a semana fica com 8,97% de alto em CVCB13, tá? 15 e 54, certo isso? É, tá certo. 15 e 54 é logo ali. CVCB13 deixando um martelão no gráfico comercial. Espero que mantenha e até positiva esse Marcelo. Marcelo não, Marta. Marcelo é doido. Martelinho aí apontando pro alto. Recuperação do turismo aí, CVCB13 acaba tendo um upzinho junto com as aéreas aí. Então, atenção aí que o 1171 realmente era uma região de suporte, mas ainda dá tempo aí de fazer uma pontinha compradora em CVCB13, na minha opinião, tá? E aí quem já tem e tá muito alto a ponta compradora, atenção aí pro longo prazo aí, pra trabalhar uma posição, né? Sempre a tempo, aqui ainda tá bem baratinho o ativo. Tá? CVCB13 na tela. Você faz day trade também? Aberto no canal não, tá? E digo pra você não fazer também, só que você tem um bom patrimônio aí e tenha dinheirinho de pinga pra rasgar. Mas hoje em dia, não divulgo day trading aqui no canal. Em breve, talvez. Talvez seja na segunda fase do canal aí, a gente fazer uns day trades aí ao vivo, talvez uma sala fechada, vamos ver. Tá? Betis13 na tela, 3.34. Mas aí também não vou ficar vendendo sonho não, hein, galera? Pelo amor de Deus, tá? Falar de domo. Retro 2019, pedidos via superchat. Tá na tela aqui, tá? Vamos mandar. Betis13, 3.34% aí de alta. Gráfico semanal, 9.58%. Tá? E na semana passada, 7.48, hein? Deixando uma semaninha no martelo que tá positivando o mês, hein? 2.02%, ou seja, hoje positiva aí o mês da nossa querida Pets3. Bacana, hein? Bacana movimento aí de alta. Chegando próximo do 17.44. Espere bastante resistência aqui, tá? Mas nós imaginamos que rompa, que rompa essa RTB também. Pets3 aí, investimentos. A gente trouxe no Bom Dia Notícias aí. Tá bacaninha pro longo prazo, não tem segredo. E romp3, 0.13% aí de queda, 8.69 milhões, fechando a semana mais chata do mundo pra um ativo. Foi a semana da romp3. Não foi nem pra lá, nem pra cá. A semana inteira, tá? Foi muito chato mesmo a semana da romp3. Mas leve queda aí, no caso, e leve alta na semana, né? 0.19 de alta na semana, 0.13 de queda no dia de hoje, tá bom? O romp3 aí perto do 15.01, na minha opinião, é uma pontinha compradora. Tá? Quem nunca fez day trading, que atira a primeira ação. É. Ó a Vó Peter aí, ó. Guilherme Cabanas, hein? Não é mais membro do canal. Você era membro do canal e tem que voltar a ser membro. Tá bombando lá a área de membros, hein? Vó Peter chegou na área pra dar um tchauzinho. Galera, live até que foi rápida hoje. 1h22 apenas, tá bom? Quem tiver algum tipo de pedido via Superchat, manifeste-se agora ou cálice para sempre. Quem tiver algum tipo de pergunta que não seja pedido de análise, pode fazer. Se não, vou encerrar aqui, vou tomar meu banhão, vou dar uma relaxada. Canal só amanhã agora. Ou talvez até só domingo, né? Porque amanhã eu tô cheio de compromissos. Pra falar a verdade. O que você acha que acontece com o mercado cripto e B3 com essa treta entre a Rússia e a Ucrânia? De nada, eu acho que vai acontecer o que sempre acontece. Pânico, vendas, pancadinha de baixo. E aí vai voltar pro alto tudo depois, tá bom? Sempre assim. Mas o turismo não tá bombando-se. E o sum? Em breve, em breve. Logo, logo volta à normalidade aí do planeta, né, Guilherme? E cabanas. Sempre presente aí, pelo menos sempre presente. Tô gostando. Agora eu vou pro curso, ver o Peter com cara de criança sem barba. Logo, logo volta essa cara de criança. É pra ter certeza, hein? Agora que eu tô focado na dieta, no treino. Depois eu arranco a barba, que a Oi vai bater dois reais logo. Vai ver, hein? RB vai ter lucro em novembro? Torcemos que sim, mas eu não contaria com o mês, não, tá? Diria que RB é mais longo prazo. Diria não. Estou dizendo que RB é mais longo prazo aí. Tenta e espera. Não tenha muita pressa, hein? RBzinha demanda paciência. Tá? Mais alguém? Ó, temos 102 pessoas na live. Quem não deu like ainda, dá o like aí. Fortalece a live aí. Lembrando que eu vou lançar a gravação dela depois. Porque eu amo vocês, né, galera? Simples assim. Fechamento semanal aí vai ter mais constância agora. A gente ficou algumas semanas sem fazer. Mas vamos voltar a bombar essa live aqui. Tá pegando 100 pessoas. Já chegou a pegar 200, né? Acho que chegou a 300 uma vez. Vamos voltar a bombar esse fechamento semanal aqui. Eu sei que é de sexto, eu sei que é chato. Mas quem tá focado no mercado, tá focado no mercado. Beleza? Eu vou encerrar agora então. Deixa o like, se inscreve aí quem não é inscrito. Obviamente. Amo vocês e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.